Bora lá, gente. Desde já, obrigada a todos vocês que participaram da live, né? Me aconselhando a comprar barca de sushi. Vou mostrar pra vocês. Bora. Ó, gente. Eu não gravei o percurso, tá? Porque se não, hoje em dia, fica muito longe. Eu... Tô chegando aqui, ó. É aqui, ó. Aonde tá esse caminhão. Vou mostrar pra vocês. É aqui, ó. Eu vou comprar o sushi no Kazan, em Marabá. Aqui, ó. Fica na folha 21. Vou comprar aqui. Kazan, tem sushi, massa, hambúrguer, pizza, tem de tudo. Eu vou entrar e mostrar pra vocês. Vou estacionar a moto. Gente, sinceramente, eu me sinto horrível quando eu tiro esse capacete, ó. Sério mesmo. Olha o jeito do meu cabelo. Bora entrar aqui, ó. No Kazan. Olha os molhos, faz massa. Eu acho que monta as massas, as pizza, tudo aqui, ó. Temos a opção de massa aqui, ó. Talharine. Espaguete. Integral. Tênis. Olha, que coisa linda. Oi, pessoal. Mexica do bode. Mexica do bode. Hum. Lindo, 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 lindo lugar. Ah, gente, eu comprei também o presente da Raika. Tá aqui, ó. Os presentes que vocês vão ver daqui a pouco. Tô aqui esperando o sushi ficar pronto. O rapaz disse que em 20 minutos fica pronto. Aí, eu tava aqui olhando os quadros, teve uma coisa que me chamou a atenção. Vou mostrar pra vocês. Não coloque limites nos seus sonhos. Coloque fé. É lindo. Isso me representa. É por isso que eu faço. O que eu faço, tiro tempo pra gravar vídeo. Porque eu tenho muita fé, gente. E não coloco limite algum nos meus sonhos. Essa frase é linda. Despertou muito a minha atenção. Verdade. Lindíssimo. Por isso que eu acho que a gente tem que ter força de vontade. E apesar de a gente achar que não tem força, não tem energia, não tem capacidade. Temos que tirar tempo pra poder nos dedicar, né? Nos sacrificarmos pra realizar nossos sonhos. E a fé é a outra que eu nunca perdi. Ela tá mais do que vive em mim. Meus amores, eu tô de moto. E pra não derramar essa barca aqui, o que que eu fiz? Ela vem a barca na sacola, eu botei em cima do tanque da moto, pedi duas sacolas pra moça. Como essa aqui é verde, é a mais resistente, eu tirei o refrigerante dela. Botei nessa sacola branca e amarrei aqui, ó. Botei aqui na alça da sacola. E aqui eu fiz um furo pra amarrar no retrovisor. Agora eu vou sentar e essa barca vai ficar aqui um pouco em cima das minhas coxas. Vai ficar em cima das minhas pernas. Espero que dê certo e não caia. Bora lá. Tá dando certo, ó gente. Tá dando certo e tá errado aqui, ó. Uma pracinha da criança aqui, um rotatório, ó. Uma praça bem bonitinha. Gente, tô chegando aqui na casa da raiva, ó. Tá ali na frente, do lado direito. Agora eu vou... Me ligar aqui e vou gravar lá dentro, viu? Preciso me ajeitar pra poder descer e não derrubar esse trem. É aqui que ela se senta. Vou abrir o portão. E entrar. Um cheiro eu gravo pra vocês lá dentro daqui a pouco, tá? Cheiro. Perdoa pelo cabelo, tá gente? Acabei de tirar o capacete. A Raika já tá em casa, tá lá na cozinha. Eu falei pra vocês na live, né? Que eu tinha dado o dinheiro pra ela pra ir no supermercado. Ela fez compra e tá tirando as compras do carro. Tá no porta-mala aberto. Eu vou entrar e vou entregar os produtos pra ela, os presentes. E aí, Chica do Pote? Boa noite. Como é que foi o trabalho? Ai, meu coração! Amo! Mentira! Comida da comida! É, meu amor! Todo mundo tá feliz! Tá feliz! Todo mundo pede, bicho! Cheira! Sentiu? Cheira, Gaudinha! Bom! Sentiu, Gaudinha? Obrigada, amor! Tudo bom? Ai, que diolência! Como é que foi o trabalho? Foi ótimo! Pega seus presentes. Pega seus presentes. Macho, macho! Mostra pra galera que eles que escolheram, aqui foi eles que escolheram, na live, falaram que era pra eu comprar isso aqui pra você jantar. Um presente! Amor de Deus! Sério? Obrigada, gente, pela escolha! Obrigada! Não, eles não escolheram o perfume, não, eles escolheram o jantar. Lembrando que isso aí eu pego com uma amiga minha que é revendedora, o boticário, tá? E divide até em três vezes. Só pra não dizer que eu sou rica, tá? Meu Deus! Que lindo! E deixa eu deixar claro também. O que significa isso? Olha, gente! Deixa eu deixar claro também. Acontece só de 12 em 12 anos. De 12 anos de prisão. Eita, chega lá em garrafo. A garrafa já, Bianca, tá ali. Que susto, meu pai amado. Meu Jesus. Toda de preto, com o cabelão. Meu pai amado, que susto, velho. Pode vir. Ele é pra fã. É? Fala o quê? Meu Deus, que delícia. Todo mundo marca o Boticário aí pra patrocinar a gente, tá? Que só usamos 99% dos produtos que entram aqui nessa casa. Perfume, cosmético. É o Boticário. Delícia, velho. Aí, manda marcar o Boticário aí pra patrocinar a gente. É. Delícia, amor. Obrigada. Bora lá. Abriu o segundo. Meu Deus, eu tô descabelando. Meu Deus, amado. Gente, ela pega assim de surpresa. Tá descabelada o trabalho, né? De balada, não. Então, tá aceitável. Ah, e esse aqui é de baralho. Gostei, olha aí. Preto com verniz. E espadas e espadas. Bora ver. Ah, que lindo vermelho. Gente, mas é lindo. Bora ver. Meu Deus, mas é gostoso. Meu Deus, mas é gostoso. É uma delícia. Qual a nota que precisa dar de um a zero, de zero a dez. Vou tirar o álcool um pouquinho. Ai, eu dou nota a dez pra esse vermelho aqui, ó. E o outro? Eu tô sentindo daqui. O parfum também. Todos dois dez, gente. Ah, o Boticário arrasou nesse dois parfum. Esse, gente, é que corre de rico. Gostou? Ah, o sabor. Tem mais um mimo aqui dentro pra você. Acho que ele pega o wi-fi, ó. É um sinalzinho aqui, ó. Tem mais um presente aqui pra ti. Obrigada, amor. Pra adoçar a sua vida. Meu Deus, que delícia. Gostoso. Vai ter uma melancia nesse vermelho. É frutado, sabe? Obrigada, amor. Ah, ela sabe que eu amo. Ela sabe que são os meus preferidos, né, amor? Obrigada. De nada. São os meus preferidos. Amor, na live, disseram que a Ariana não é romântica. Oi? Sempre foi. Sempre foi. Uma das coisas que me conquistou é porque ela sempre foi assim. Estão me cancelando. Dizendo que eu, Ariana, não é romântica. Eu tenho cara de bruta. Teve uma mulher que falou. E você é de dorameira. De... Delicada. Eu sei que você é delicada, mas olha. Disseram que eu sou. Que eu não sou romântica. É que... É porque o quê? São meus fãs e teus reis. Ó o meu cabelo, amor. Ó o jeito que eu tô. Tá lindo. Agora mostra essa barba de sushi pro povo. Gente... Vou mostrar, gente. Eu amo. Ela sabe que é meu preferido. O choquito e o prestígio. Eu ia comprar dois de cada, mas aí não tinha mais o outro. Choquito, né? Choquito. Só tinha uma unidade. Tá ótimo. Tá no começo. Meu Deus, meus presentes. Tô muito feliz, tá vendo? Valeu a pena. Três jornadas de trabalho. Chegar em casa. Ser recebida assim. Na verdade, quem chegou foi...